Desde que recebemos a mensagem em 1971, sempre tive o desejo de conhecer os lugares onde o Irmão Brana relata em suas mensagens aquelas experiências sobrenaturais. E no ano de 2018, do dia 17 de maio a 1º de junho, Deus me concedeu esse privilégio. E de última hora, tive a companhia do diácono Irmão Domingos Fabino e do diácono Marcos Salvino. Chegando nos Estados Unidos, juntou-se a nós o Irmão Josué Gonçalves, neto do pastor Joaquim Gonçalves, que foi o nosso intérprete, e juntos fizemos essa viagem histórica e maravilhosa. E gostaria de compartilhar com todos essa nossa experiência. No dia 17 de maio de 2018, saímos de Goiânia e fomos para Tucson, no Arizona. Nós acabamos de chegar em Tucson, estamos aqui ao lado do Irmão Josué, do Irmão Domingos e do Marcos. Tudo bem? Graças a Deus cheguei. Gente, é uma experiência inédita, ao ver essas montanhas, onde o nosso profeta Irmão Brana estava sempre tendo as suas experiências. No dia 22 de dezembro de 1962, o Irmão Brana estava em sua casa em Jeffersonville, quando pela manhã ele teve uma visão. Na visão, ele estava no oeste e viu aqueles pássaros em forma de pirâmide, indo para o leste. Com a visão, ele entendeu que deveria ir para o oeste. Então ele pediu ao irmão Jenny Norman que alugasse para ele uma casa. E assim era a casa do Irmão Brana, na Avenida North Park, número 3908, em Tucson, Arizona. Esta era a sua cozinha. Esta era a sua sala. E este era o seu quarto. Essa é a casa onde o Irmão Brana morou. Ele mudou para cá no quadro de janeiro de 1963. Essa casa era do senhor e da senhora Larson. Ele viveu aqui até seus últimos dias, quando sofreu o acidente no dia 18 de dezembro de 1965. Ele não teve a oportunidade de morar na casa nova. Agora vamos para a nova casa do Irmão Brana, que ele iria morar, que fica a 7 quilômetros do apartamento, na Via Velitas 915. Este é o caminho para a casa do Irmão Brana, próximo às montanhas de Tucson. Esse é um grande privilégio. Estou chegando aqui na casa do Irmão Brana, aqui em Tucson. Onde ele preparou e onde ele iria morar a partir do ano de 1966. Aqui nós temos onde é o museu, onde ele guarda todas aquelas relíquias, né? Esse cômodo aí, esse espaço que o Irmão Brana construiu, que o Irmão Brana preparou pessoalmente. Então esse é o espaço bem interessante, onde tem todas essas relíquias. Aí temos o Irmão Brana mostrando o seu museu, onde ele expôs os seus troféus de caça, bem como suas armas que ele ganhava dos irmãos. Agora vamos conhecer o memorial de caça do Irmão Brana, o qual os americanos chamam de Dan. Este é o irmão Steven Smith, neto do Irmão Brana, filho da irmã Rebeca Brana e do irmão Jorge Smith. Este seria o escritório do Irmão Brana. Estas duas pinturas são os originais. Esta é a pintura do rosto do Irmão Brana e esta é a pintura da casinha de madeira onde o Irmão Brana nasceu, no estado de Kentucky. Estes são os grandes veados mateiros do Colorado. Este peixe entrou para o livro dos recordes da época, como sendo a maior truta pescada até então. Este é o caribu que o Irmão Brana matou, que o seu chifre media 42 polegadas, conforme ele viu na visão. E ele está relatado na mensagem provando sua palavra a partir do parágrafo 12. Esse rifle é igual a que a sua esposa, Hope, estava guardando dinheiro para comprá-lo e lhe dar de presente. Isso está relatado na mensagem História da Minha Vida, parágrafos 222 a 224. Este é um rifle especial, pois foi com ele que o Irmão Brana matou os esquilos criados pela palavra falada. Este é o urso pardo que o Irmão Brana matou, conforme a visão que Deus tinha dado para ele. E isso está relatado no livro O Profeta do Século XX, a partir do parágrafo 213. O Irmão Brana fez o desenho destas montanhas e um pintor o coloriu. Este é um filhote de águia dourada. Esta é a pistola com a qual o Irmão Brana tentou se matar quando ele estava em grande desespero por causa da morte de sua esposa Hope e de sua filha Sharon, após a enchente do Rio ao Raio em 1937, que trouxe várias doenças. Essa história está relatada na mensagem História da Minha Vida, parágrafos 267 a 269. Esta é a Bíblia que estava no púlpito do Tabernáculo Brana, que flutuou na enchente do Rio ao Raio de 1937. Estas são armas que o Irmão Brana ganhava de presente dos irmãos de várias partes do mundo. O Irmão Brana Bem, nós estamos aqui na casa onde Urmobrana iria morar, aqui em Tucson, no Arizona. Essa casa o Urmobrana comprou no final da sua vida e no dia 18 de dezembro de 1965 eu saí para Jeffersonville para passar as festas de finais de ano. Infelizmente ele sofreu o acidente e morreu. E hoje, em 2018, mora o Urmão Steven Smith, neto do profeta, filho da irmã Rebeca Brana e do irmão George Smith. É lindo e maravilhoso vir aqui, tocar e saber que Deus sempre esteve e está presente na vida dos seus filhos e aqui moram filhos, neto do profeta, sangue do profeta. Isso muito nos alegra. Agora estamos indo para a casa do irmão Billy Paul, que fica atrás da casa do irmão Brana. Ele a usa durante o forte frio que a em Jeffersonville durante o inverno. Billy Paul Brana, 815, Via Lucitas Olha o pôr do sol, gente. Coisa mais linda. Dali fomos para o quênio Sabino, que fica aproximadamente 17 quilômetros da casa do irmão Brana. Bom, hoje é 21 de maio de 2018. Nesse instante nós estamos aqui ao pé do quênio Sabino. São 9 horas e 43 minutos. A partir de agora é só emoção, alegria e muita experiência através desses montes. Isso é muito importante. Nós estamos começando a nossa caminhada pelo quênio Sabino. Nós estamos aqui na Pedra da Águia. Isso era como existia aqui anteriormente. Mas com o passar do tempo, as pessoas, irmãos, de todo mundo, começaram a vir aqui e começaram a tocar. E hoje apagou esse nome. Segundo o irmão Olson, Steve Olson, que está aqui conosco como nosso guia. Ele é o guia oficial. Como que apareceu esse nome Águia? Eagle é Águia para nós. O irmão Brana estava com as mãos levantadas aqui, com o peito na rocha, certamente orando. E Deus falou assim, veja o que está escrito aqui. Quando ele levantou, estava escrito a palavra Águia. Então, isso que foi escrito aqui, foi escrito pelo dedo de Deus para o profeta. Porque logo ali em cima tem uma pedra que é chamada a Pedra da Águia. E nós estamos aqui ao vivo, nesse dia 21 de maio de 2018, presenciando essa obra da natureza. Aqui esteve o irmão Brana, onde que nós estamos, no mesmo lugar e sem nenhum fanatismo, mas é apenas uma satisfação, apenas um prazer estar aqui no mesmo lugar em que o profeta esteve e orou e abraçou essa pedra e Deus escreveu sobre o seu peito a palavra Águia. Vale lembrar um importante acontecimento no Ministério do Pastor Joaquim Gonçalves, pois em 1973, ele esteve aqui nesta mesma pedra com outros dois irmãos. Nesta época, o pastor Joaquim Gonçalves tinha um sério problema respiratório, pois ele tinha um desvio séptico. A respiração nesse quênio é muito difícil, pois a umidade relativa do ar é zero, o que dificulta a respiração. Ele então ficou para trás. Não conseguia acompanhar os outros irmãos. A trilha de subida é muito estreita. Ele pensou que não conseguiria acompanhá-los, mas foi aí que o sobrenatural sobreveio, pois ele não sabe como, mas quando se deu conta, sem se recordar de passar pelos irmãos, ele chegou em primeiro lugar, levado pelo anjo do Senhor. Quando os irmãos chegaram, o pastor Joaquim Gonçalves, milagrosamente, já se encontrava lá. Da Pedra onde estava escrito a palavra águia, até a Pedra Púlpito, local onde a espada caiu na mão do irmão Brana, tem aproximadamente um quilômetro. O irmão Brana mudou-se para Tucson no dia 4 de janeiro de 1963, e no dia 11 de janeiro de 1963, Deus mandou que ele fosse para o quênio Sabino. Ele pensou que fosse o fim da sua vida por causa da visão. E quando ele estava aqui orando com as mãos levantadas, a espada caiu em suas mãos. E a voz estremeceu, que fez as pedras rolarem. E a voz disse, É a espada do rei. Isso foi por volta das 10 horas da manhã. O sol entrava por esta fresta da montanha, e a espada brilhava. E a espada brilhava. E aí 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 Agora vamos conhecer um lugar muito importante para nós, o Monte Por-do-Sol, que fica a aproximadamente 40 milhas de Tucson. Não foi possível eu ir até lá, porque atualmente está proibido pelo proprietário a entrada no local. Foi aqui no Monte Por-do-Sol que para mim foi este o maior acontecimento para William Brana e para a noiva de Jesus Cristo. No dia 6 de março de 1963, o irmão Brana e os irmãos Fred Sotman e Jenny Norman vieram para cá para caçar javalis. No dia 7, o irmão Brana matou o seu. No dia 8, ele saiu de manhã para ajudar os irmãos a encontrar os seus javalis. De repente vieram sete anjos e o elevaram à constelação formada pelos anjos. Aqui no Monte Por-do-Sol, naquele dia, foi um acontecimento real. Houve a explosão, as pedras de 17 quilos rolaram montanha abaixo e aqui ele recebeu a comissão de pregar os sete selos em Jeffersonville. Aí vemos o irmão Brana um ano depois no mesmo lugar com alguns irmãos em outra viagem de caça. Foi nesta viagem que aconteceu aquela explosão na rocha que originou pedrinhas no formato de pirâmide como esta que está na mão do irmão Brana. Podemos ver no alto da montanha o rosto do profeta esculpido na rocha. É aqui neste local onde era a loja JC Penney, na Avenida Northstone, no centro de Tucson, que em 1963, enquanto sua esposa e irmã Meda faziam compras, ele assentado ao pé da escada rolante, quando ele levantou os olhos, ele viu na escada mulheres com os olhos pintados de verde, parecendo ser grangrena. Igual a visão que ele teve no hospital, quando acidentalmente seu amigo Jim Pooley o atingiu com um tiro de espingarda nas pernas enquanto caçavam, quando ele tinha 14 anos de idade. Agora vamos para o primeiro tabernáculo de Tucson, na Avenida Northstone, número 564, que o irmão Pierre Grimm abriu cinco semanas antes do irmão Brana sofrer o acidente de cá. Foi neste local, nesta plataforma, que o irmão Brana pregou a sua última mensagem em vida, a mensagem em comunhão, no dia 12 de dezembro de 1965. Hoje este local é o Museu Judaico. Agora vamos conhecer o novo tabernáculo de Tucson. Este é o atual tabernáculo de Tucson, na Avenida Northstone, número 2555. O irmão Brana, quando estava em Tucson, por não ter igreja da mensagem, ele assistiu os cultos aos domingos nesta igreja da Assembleia de Deus. Ele pregou neste púlpito. Ele assistia os cultos assentados aqui neste banco onde estamos na galeria. Mais tarde, o irmão Pierre Grimm comprou esta igreja e a transformou no tabernáculo de Tucson. Após a sua morte, a igreja hoje é pastoreada por este pastor. De Tucson, Arizona, nós fomos para Jeffersonville, Indiana. O rio Ohio divide as duas cidades. Ao norte temos Jeffersonville no estado de Indiana e ao sul, Loisville no estado de Kentucky. O tabernáculo Brana está localizado na esquina da Rua Penn, com a Rua 8, em Jeffersonville. Nós estamos na parte lateral, onde tem o estacionamento para os deficientes. Esta é a parte lateral do tabernáculo. Aí nós podemos ver até o estacionamento ao fundo. Esta aqui é a Rua 8. Aqui é a Rua 8, no cruzamento com a Pena. Aqui está a pedra fundamental do tabernáculo Brana, que ele dedicou em 1933. Esse é um local histórico muito especial para a noiva do Senhor Jesus Cristo. E aqui as maiores mensagens da vida do profeta foi pregado aqui neste local. Aqui foi pregado, por exemplo, os sete selos, a revelação de toda palavra, algo mais extraordinário, que foi pregada do dia 17 ao dia 24 de março de 1963. O Brana foi pastor dessa igreja até o ano de 1965. Esse local aqui era o Charco, em 1930. E nós temos a evolução do tabernáculo desde 1933, depois 1950, e, por último, 1963. O tabernáculo passou por várias reformas. Porém, este é o tabernáculo final que o irmão Brana deixou para nós. Essa é a parte nova que eles construíram ao lado do tabernáculo Brana para a escola das crianças, escola dominical, que aqui escola dominical é a escolinha das crianças. Hoje, por causa do grande número de irmãos que congregam, não é mais possível fazer serviços, reuniões aqui neste tabernáculo. Eles congregam em um galvão da Young Foundation. E aqui eles têm alguns cultos na segunda-feira, à tarde é uma reunião de oração, e às quartas-feiras eles têm um culto aqui. Esse é o sino original dos dias do irmão Brana. Ele permanece até hoje e nos dias do irmão Brana ele é tocado para anunciar o início das reuniões. Então, para nós é um privilégio estar aqui em frente ao tabernáculo Brana, nas dependências do tabernáculo Brana, o lugar onde Deus, a coluna de fogo, operou tantas e tantas vezes. E hoje, através das suas mensagens pregadas nesse tabernáculo, nós somos ricamente abençoados e nós estamos nos preparando para o ar. e nós estamos nos preparando e nós estamos nos preparando para o ar. Amém. 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 Este é o irmão Jorge, zelador do Tabernáculo Brana. Ele é o guia oficial. Ele está relatando que esta é a parte nova que foi aumentada. O tabernáculo original é deste ponto para trás. Este púlpito foi construído em 1963. O púlpito original está sendo usado pelo irmão José Brana, onde estão sendo realizados os cultos na Yom Foundation. É o púlpito que flutuou durante a enchente do Rio Raio em 1937, quando o tabernáculo ficou inundado. Aqui, mais ou menos, neste local foi onde o irmão faleceu durante o serviço. e o irmão Brana desceu e orou por ele. E ele voltou. E foi mais ou menos aqui. Lá na parede onde está aquele vidro ali, onde está aquela janela, quando o irmão Brana pregou na Era das Igrejas, uma luz sobrenatural veio na parede. E mostrou as fases da Lua, como o irmão Brana desenhou no quadro. Os acentos? Os acentos? Era só madeira. Eles adicionaram essa espuma aqui. Mas eles são originales? Sim. São os mesmos bancos? Eu quero dizer, eles são originales depois do upgrade em 1963. Ok. Depois de 1963. Eles estão aqui desde 1963. E o quarto aqui do lado é o quarto do som, onde a gente controla todos os microfones, mensagens e tudo. Agora, quando o irmão Brana estava aqui, eles tinham um pequeno counter que iria ao redor da sala. E o irmão Brana estava aqui, era só uma bancada. Tinha uma bancada e todo mundo que queria gravar a mensagem tinha os tapes e botava a fita lá e gravava. Este é o quadro de aviso do tabernáculo que o irmão Brana usava. Este é o berçário para as crianças. Na época dos cultos com o irmão Brana, eles abriam estas portas e o povo assentava aqui, aumentando a capacidade do tabernáculo. Esta é a sala de choro, onde as irmãs amamentavam as criancinhas. Este é o tanque batismal do tabernáculo. Está como antes. Apenas colocaram estas pastilhas azuis no lugar da tinta. Esta é a corda que toca o sino. Estas são as capas que as irmãs usam no batismo. Mesmo os cultos sendo realizados em outro prédio, ainda tem batismos aqui no tabernáculo Brana quase toda semana. Estes são os copinhos individuais que o irmão Brana usava na Santa Ceia. Agora vamos para o local dos batismos no rio Ohio, no ano de 1933, que fica a 1,5 km do tabernáculo Brana. É uma satisfação para mim estar neste local onde o pastor Joaquim Gonçalves também esteve no ano de 1973. Foi neste local aqui no rio Ohio, em Jefferson Hill, que no ano de 1933, quando o Mombrana batizava um grupo de pessoas, aproximadamente 500 pessoas. Quando ele batizava aqui, a 17ª pessoa, o irmão Edward Cove, um jovem rapaz. Quando o profeta ouviu uma voz que disse, olha para cima. E ele olhou para cima e viu uma luz vindo. E dessa luz saiu aquela grande voz. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem será a precursora da minha segunda vinda. Estavam presentes aqui a irmã Hope, que foi a sua primeira esposa. Naquele dia também estava aqui a irmã Meda Broi, que se tornaria a sua segunda esposa, que completaria o seu ministério. Então, para nós, é um grande privilégio estar aqui neste dia e nesta hora, neste local onde, mais uma vez, Deus nos céus, no ano de 1933, indicou, mostrou para todos aqueles que estavam aqui, o ministério de William Brana. Naquele dia, um jovem rapaz de 24 anos, que ele fazia esse grande batismo. Foi um grande acontecimento para Jeffersonville naquele dia. E muito mais para os eleitos de Deus, quando Deus do céu indicou para nós a mensagem de William Brana, como sendo a precursora da sua segunda vinda. Hoje, 26 de maio de 2018, sábado à tarde, no lugar onde William Brana recebeu a comissão para que a sua mensagem fosse a precursora da sua segunda vinda. P i Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of death. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of death. Esta é a esquina da rua Spring com a Riverside, que o irmão Brana cita nas mensagens, onde ele teve uma visão que o nível da água da enchente de 1937 teria 22 polegadas, ou seja, 6 metros e 70 centímetros de altura. Agora vamos para o local das quedas d'águas do rio Ohio, chamado Ohio River Falls. Foi nesse local que em 1937, durante a enchente, que o profeta trabalhando com seu barco, resgatando as pessoas da enchente, e o motor do seu barco parou de funcionar. E o barco estava sendo levado pela correnteza, e ele estava desesperado, porque ele não sabia onde estava nem a sua esposa e nem a sua filha Sharon. E ele, então, em desespero, orou a Deus, para que seria o momento de Deus levar, uma vez que a sua esposa poderia estar morta, a sua filha também, porque ele não sabia onde estava. Mas, quando no último minuto, no último segundo, ele puxou aquele motor, e o motor funcionou milagrosamente, ele foi salvo da morte nessas cachoeiras. É um local muito perigoso, local de uma correnteza fortíssima, nessa barragem do rio Ohio, bem debaixo dessa ponte, que existia na época do ano de 1937. Mais uma vez, Deus operou um grande milagre na vida do nosso profeta William Marion Brandt. Daqui, nós fomos para o local do Redemoinho, que fica ao sul da rodovia Medri, em frente à Companhia de Água de Indiana. Foi aqui que, aos sete anos de idade, numa tarde quente de setembro, enquanto carregava baldes de água para seu pai, o irmão Brana se assustou ao ouvir uma voz que saía de um redemoinho que estava no topo de uma árvore, que disse E no dia seguinte, ele teve a visão da ponte de metal que estava sendo construída sobre o rio Ohio, caindo e matando 16 trabalhadores. E é para lá que nós vamos agora. Nessa visão, nesta ponte municipal, que liga Jeffersonville a Losville, liga o estado de Indiana ao estado de Kentucky. O irmão Brana, quando tinha sete anos, ele teve a visão que, na construção dessa ponte, ele viu caindo 16 operários e os 16 operários morreram. 22 anos mais tarde, o irmão Brana contou essa história, contou essa visão e o cumprimento. Pois quando essa ponte estava sendo construída, conforme o irmão Brana tinha tido a visão, caíram, num acidente, 16 trabalhadores que trabalhavam na construção dessa ponte e todos eles morreram. Então, aqui, nessa ponte, tem uma profecia e uma visão cumprida por Deus, a visão que teve o nosso profeta William Brana, quando ele tinha sete anos de idade. Agora vamos conhecer a clínica do Dr. Sam Adair, que fica na rua Market, a leste, número 201. Nós estamos aqui na porta da clínica do Dr. Sam Adair. Como vocês sabem da história dessa clínica, o Dr. Sam Adair era um amigo pessoal do irmão Brana e ele queria comprar essa área para a sua clínica, mas o pessoal não vendia, era impossível, mas o irmão Brana teve uma visão e deu a palavra para ele que essa clínica seria dele. Depois, ele encontrou o irmão Brana, ele diz, irmão Brana, eu estou tremendo. O irmão Brana perguntou, mas o que foi, Dr. Sam Adair? Ainda não é inverno. Ele diz, eu comprei a clínica conforme você disse. Então, nesse local, é o cumprimento da palavra falada do irmão Brana ao Dr. Sam Adair. Ainda não é inverno. Agora vamos conhecer a casa que o irmão Brana morou com sua primeira esposa e seus dois filhos, Billy Paul e Sharon Rose, em 1937. Foi aqui que, após a morte da irmã Rope, o irmão Brana, em grande desespero, tentou se matar, mas a arma não disparou. Foi quando ele teve a visão de Rope e Sharon Rose na glória e Rope lhe falou da cadeira e pediu para ele não se preocupar. Quando ele voltou a si no quarto, a irmã Rope lhe acariciou no ombro e desapareceu. Isso lhe deu forças para continuar o seu ministério. Nesse local, aconteceu uma história impressionante na vida de William Mario Umbrana. Vocês se lembram que quando o Umbrana trabalhava, ele comprou uma poltrona para descansar do seu serviço árduo, que ele trabalhava na rede elétrica. E, quando ele chegava, muito cansado, ele descansava nessa poltrona. Ele tinha que pagar um dólar por semana e o serviço não estava dando para ele pagar. Foi quando ele chegou à tarde, ela tinha feito uma torta para ele. Ele estranhou, porque ela estava muito amável, amorosa com ele. E, quando ele olhou no lugar onde estava a poltrona, ali não estava mais ela. Eles a levaram. Mas, quando ele foi além da cortina do tempo, a irmã Shero e a irmã Rope mostraram para ele a cadeira e disse, Esta aqui ninguém vai levar, porque ela já está paga. Ela foi paga no Calvário, na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus! E, assim, irmãos, nós estamos revivendo a vida do dia a dia do profeta na cidade de Jeffersonville, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Essa é uma das mais belas histórias da vida pessoal de William Brana que nós conhecemos. Agora vamos para o cemitério Walnut Ridge, que está a uns 3 quilômetros daqui, na rua Hamburg Pike, número 2421. Aqui neste cemitério, neste mesmo túmulo, estão sepultadas Amélia Rope e Sheron Rose Brana, que são a primeira esposa do irmão Brana, conhecida como irmã Rope e sua filha. Amém. 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 Também está sepultado aqui o irmão Neville, que foi pastor no tabernáculo Brana a partir de 1946 até sua morte em 1974. Amém. 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 Agora vamos conhecer a casa que o irmão Brana morou com a irmã Meda quando se casou em 23 de outubro de 1941. Amém. 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 casa viveu em Mombrana e aqui muitas coisas, muitas experiências boas na vida de Mombrana aconteceram. Rua 8922 é o endereço onde Mombrana morava, bem em frente ao tabernáculo. O tabernáculo está bem aqui em frente. E essa foi a casa que ele morou na época de Clareira. Estamos indo agora para a Escola Parkville Middle School, na Avenida Brigham, número 1600. Nós estamos aqui em frente à Parkville Middle School. Foi nessa escola que no dia 21 de fevereiro de 1965, o Irmão Brana pregou a mensagem Casamento e Divórcio. Para nós é um privilégio estar aqui nesse dia, nesse dia de 27 de maio de 2018, às 18 horas e 21 minutos, em frente à escola onde o profeta pregou a mensagem Casamento e Divórcio. Da escola, fomos para o Shopping Youngstown, na 10ª Avenida Leste, número 1400. Foi nesse local que o Mombrana teve a missão da noiva. Aquela mulher que saiu na fila e ele gritou para ela, entre na fila. Ele relatou essa experiência desse local, desse centro comercial, mais ou menos o Shopping. Ele relatou isso na mensagem Escolhendo a Noiva, pregada no dia 29 de abril de 1965. Então, mais uma vez, estamos vivendo os lugares onde o profeta teve uma grande, uma visão muito importante sobre a noiva, o comportamento da noiva. E foi nesse local, é um centro comercial. E foi por aqui, nessa época, é que ele teve essa visão. Que ele gritou, entre na fila, que alguém tinha saído da fila. Do Shopping vamos conhecer a Confeitaria Chips, que fica na rua Spring, número 347. Essa é a Confeitaria Chips, que vende as deliciosas balas vermelhas de canela com pimenta, que o Mombrana sempre comprava quando passava por aqui. Ela é uma das mais antigas da cidade. O Mombrana orou pelo seu antigo dono, o Sr. Sonny Chips, que tinha sido dado como morto pelos médicos e ele foi totalmente curado. Saindo da loja de doces, me lembrei da barbearia que em 1973, o pastor Joaquim Gonçalves, sem saber, foi atendido pelo mesmo barbeiro que cortava o cabelo do Mombrana. Dali fomos para o local dos cultos de 1933, na Avenida Meigs, número 826. Nós estamos aqui nessa igreja, ela é uma igreja denominacional. Foi nessa igreja, o Mombrana pregou aqui em 1933. E foi aqui que ele teve aquelas sete visões que aconteceriam antes da vinda de Cristo. Sendo a última visão, o carro bolha. Todos vocês conhecem as sete visões? Hitler, Mussolini, degradação da mulher, com direito ao voto e assim por diante. Todas aquelas visões, foi aqui nessa igreja que o profeta William Brana teve quando ele pregou aqui nesse local, em 1933, quando ele teve essas sete visões que aconteceriam antes da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para a casa do Mombrana, que ele comprou em 1950, na rua Winnie Lane, número 208. Nós estamos aqui em frente à casa onde o Mombrana morou por muitos anos. E hoje é que mora o seu filho José Brana. É algo muito maravilhoso, importante. Nessa casa foi feito o filme O Profeta do Século XX. Nessa casa, o irmão Brana teve a experiência com a gambazinha quando ele orou pela gambá. E aqui teve uma visão que essa rua foi alargada, essa cerca foi recuada. Foi aí que ele entendeu que ele deveria mudar para Tucson, no Arizona. Então, para nós é um grande privilégio estar aqui e ser pessoalmente essa residência que foi do profeta, que foi do Mombrana e hoje é que mora o seu filho José. Saímos da casa do Mombrana e fomos para a Yonk Foundation, na Progress Way, número 5010, onde atualmente são realizados os cultos. Nós estamos aqui em frente ao prédio da Yonk Foundation. A Yonk Foundation é um departamento das gravações à voz de Deus do irmão José Brana. E aqui eles têm muitas atividades com as crianças, oficina, escola. E atualmente, por ter muitas pessoas congregando na mensagem em Jeffersonville, o tabernáculo Brana é muito pequeno agora para comportar todas as pessoas. E todos os domingos, eles têm os cultos aqui agora, nesse prédio. Como que a informação que temos, entre 800 a 1.000 pessoas, agora já congrega aqui com o irmão José Brana. É um trabalho muito grande, é um trabalho muito bonito que ele faz. Então, os cultos aqui agora, da mensagem aqui em Jeffersonville, é realizado nesse prédio da Yonk Foundation. É um trabalho muito grande, é um trabalho muito bonito que ele faz. Fomos para o antigo prédio da Gravações à Voz de Deus, na 10ª Rua Aleste, número 555. Nós estamos aqui em frente a esse prédio do governo dos Estados Unidos. E por 30 anos, de 1969 a 1999, funcionou nesse prédio, na parte central, a Spoken World. A Spoken World é precursora da Gravações à Voz de Deus. Aqui nesse prédio eram impressas as mensagens do profeta desta era, o irmão William Marion Brana. Era comandado pelo irmão Roy Borders e o irmão Fred Sotman. Daqui foi para onde se mudou para o novo prédio da Gravações à Voz de Deus, aqui em Jeffersonville. Então, esse prédio teve fundamental importância na vida de toda noiva e em todo o mundo, pois nós fomos alimentados pelas mensagens que eram impressas aqui na gráfica Spoken World e nós recebemos do Brasil e o mundo inteiro recebeu essas mensagens que eram impressas aqui nesse prédio. Aqui funcionou de 1969 até 1999. Agora vamos para o atual prédio das Gravações à Voz de Deus, que fica na Charleston Pike, número 5911. Nós estamos chegando aqui nos escritórios da Voz de Deus, nesse dia de 29 de maio de 2018. Já na chegada é uma bela visão. A Gravações à Voz de Deus foi inaugurada no ano de 2000. Ela possui 75 hectares de terra. O prédio tem cerca de 19 mil metros quadrados. Aqui eram impressos os livros das mensagens e atualmente são produzidos. Os tablets contendo as mensagens do profeta. Na chegada, fomos recebidos pelo irmão Billy Paul e o irmão Michael Vertes. Lembra-me? Sim, eu lembro-me, eu conheço o Jorge. Sim. Nice to meet you. Nice to meet you também. Brother beautiful, eu sou Josh. God bless you, my brother. Nice to meet you. Brother Joaquim's grandson. Oh, very nice. Beautiful together. Thank you, sir. God bless you. Yes, sir, my brother. God bless you. Brother Marcos. From Marcos. Barcos. God bless you. Brother Domingos Sabino. Bom, bom te ver novamente. Eu também, fico feliz, é um privilégio. Ele podia estar aqui mais cedo, mas ele teve um problema no computador. Quando você dá a idade dele, você liga com a mamãe. Bom te ver. Ok, deixa ele dizer uma coisa. Ele respeita muito, admira muito o trabalho de todos aqui. Ok? Agora o trabalho que está sendo feito. Perfeito. Obrigado novamente por isso. Obrigado novamente. Bem-vindo ao Brasil novamente. Obrigado. Bem-vindo ao Brasil. Sempre. Obrigado. So long to you. So long to you. So long to you. So long to you. Again, guys. Thank you. I'm. 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 Amém. Esta é a recepção onde a irmã Dona Parker é a recepcionista. Aqui estão expostos todos os produtos da voz de Deus. O dinheiro que eles fazem vendendo café vai para a criação, onde eles tomam quando as crianças. Lugares diferentes em que eles estavam. Esta cruz foi feita por um irmão que trabalha aqui. Aqui são servidas as refeições para os funcionários. Para uma igreja. Então aqui está o lugar de oração. Nós temos a voz de Deus. O projeto da planta do escritório das gravações a voz de Deus só foi aprovado pela prefeitura porque tem esta capela para orações. Muitas pessoas com óleo. Ok. Estamos indo agora para o memorial. Aqui é o memorial. Esta é a réplica da casa onde o irmão Brana nasceu. Este é o livro da história do Tarzan que o irmão Brana lia quando criança. Estas fotos mostram o irmão Brana com suas irmãs. Esta é a proteção de couro que o irmão Brana usava nas pernas quando trabalhava na companhia elétrica. Estas são pedrinhas na forma de pirâmide da explosão no Monte Por-do-Sol. Esta é a mala do irmão Brana. O microfone do tabernáculo. O microfone do tabernáculo. O chapéu que ele usava. Estas são as cartas que o irmão Brana ainda tem do irmão Brana. Estas são as cartas do irmão Brana que eles têm do irmão Brana e do irmão Brana. E o irmão Brana lê as cartas e ele escreve lá o que fazer com o irmão Brana. Estes eram os cartãozinhos que o irmão Brana falava. Estes são os cartões de oração que o irmão Brana usava. O número estava nas costas. Estas são cartas recebidas pelo irmão Brana e ele escrevia no próprio envelope as respostas para serem enviadas. Este é o rifle que a irmã Hope guardava os centavos de dólares para comprá-lo de presente para o irmão Brana. Você disse para ele que no início, ele acertou seis tiros no mesmo buraco com este rifle neste cartão de tiro-alvo, a 50 jardas de distância em 8 de outubro de 1957. O que? Ele deu seis tiros neste cartão aí. Uau! Ele já chutou um esquilo no olho. Ele já chutou um esquilo no olho. Então ele estava realmente... Nós temos aí o seu binóculo, a carretilha, a velha lanterna e a jaqueta jeans que ele usava em suas caçadas. Capel... As revistas de caçadas que ele gostava de ler para relaxar. Esta é uma mesa que o irmão Brana tinha em sua casa em Jeffersonville. Que casa? Em Jeffersonville. Então, essa é uma das coisas dele. Então, esta é a carta. Estes são os rascunhos da mensagem que o irmão Brana fez para pregar a mensagem O Rápido. Estes são objetos que mostram a evolução da impressão gráfica da linotipo A-offset. Este é o primeiro gravador que o irmão Brana usou para gravar as suas mensagens. Notem que o áudio era gravado em arame. Vocês podem perceber um rolinho de arame. Depois ele passou a usar este gravador que já era em fita magnética. Essa foi a última remessa de livros da mensagem que foram impressas. Hoje a gravação de A Voz de Deus não imprime mais os livros da mensagem. Neste local da gráfica, hoje são produzidos os tablets contendo as mensagens. Este é o que está na caixa. Este é o que está na caixa. Este são os plásticos. Ok. Os plásticos. Os plásticos. Este é o Mon Alan que nos mostrou o processo da produção dos tablets. Os plásticos. Os plásticos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Este é o departamento que cuida do site da Voz de Deus Este é o estúdio onde os tradutores gravam a mensagem em várias línguas do mundo A edição do áudio destas gravações são feitas aqui neste estúdio Estes são os escritórios dos representantes da Voz de Deus Um abraço para o irmão Joaquim Que Deus te abençoe Que Deus esteja com a sua igreja e tudo o que você faz por ela Obrigado por mandar o irmão Joaquim aqui para nos ver Nós tivemos uma boa manhã e um bom tempo E estamos felizes de dividir e compartilhar com eles o trabalho que a gente faz aqui na Voz de Deus Tem muitas coisas para mostrar para o Senhor e te falar Um abraço do irmão Billy Paul e do irmão José Eles pediram para você estar em oração por eles E pelo trabalho aqui da Voz de Deus Muitas mudanças sendo feitas Tudo está sendo feito para a glória de Deus Para mandar essa mensagem para as pessoas de Deus Espero te ver novamente se for vontade de Deus Deus te abençoe, meu irmão Nós conhecemos todo o prédio O Michael Hertz nos apresentou todo o edifício, todos os departamentos E tivemos também a oportunidade do irmão Billy Paul nos receber e falar conosco É um privilégio estar aqui, é um lugar muito bonito, muito abençoado Um lugar que foi dedicado ao serviço da mensagem desta última era Então, daqui sai o alimento para o mundo inteiro Em 173 línguas e para alcançar todos os eleitos É um privilégio estar aqui, conhecer pessoalmente esse lugar É um privilégio estar aqui, é um lugar muito baile Vamos agora conhecer o cemitério Easter, que fica na rua Graham, 726. O túmulo do Irmão Brana fica a 300 metros do Tabernáculo Brana. Neste cemitério estão sepultados, além do Irmão Brana, alguns dos seus familiares e irmãos. Este é o túmulo dos pais do Irmão Brana, Charles e Ela Brana. Aqui está sepultado seu irmão Harold e Brana. Neste aqui está sepultado seu irmão Edgar Brana, conhecido como Doc. Aí estão sepultados as quatro netas do Irmão Brana, um fato triste na vida do Irmão Billy Paul. Três delas nasceram mortas, Loyce Mary, Elizabeth Mary e April Mary. Apenas Hope Mary viveu por seis dias. Este é o túmulo da família Collins, onde está sepultado o pastor George Hillard Collins, conhecido como Pastor Collins, que foi pastor no Tabernáculo Brana por 40 anos. O pastor Joaquim Gonçalves também teve o prazer de estar ao lado do túmulo do Irmão Brana em 1973. E este mesmo prazer estamos tendo agora. Eu tenho um lado do outro lado De um sombrio rio chamado morte Amigos me esperam do outro lado Os abraçarei ao cruzar a ponte Tenho um lindo lar nesta glória eterna Onde não entrará Onde não entrará a morte Onde feliz serei pra sempre Eu tenho um lar nesta glória eterna Eu tenho um lar nesta glória eterna Eu tenho um lar nesta glória eterna Nós estamos aqui no túmulo de nosso profeta Nosso irmão William Marrião Brana Carinhosamente chamado Irmão Brana E para entendermos melhor Mostraremos agora os acontecimentos que antecederam sua morte O Irmão Brana e sua família Saiu neste carro de Tucson para Jeffersonville No dia 18 de dezembro de 1965 Às 6 horas da manhã Junto com o irmão Billy Paul e sua família Que estava em outro carro A distância de Tucson a Jeffersonville É de 2.721 km A aproximadamente 25 horas de carro No sábado à noite do dia 18 de dezembro de 1965 Às 19 horas e 30 minutos O irmão Brana passou pela cidade de Bovina E aproximadamente a 10 km à frente Em direção à cidade de Friona O carro do irmão Brana chocou-se Encontra o carro do mexicano Nós estamos dentro da cidade de Bovina No Texas A cidade Bovina Ela tem um significado para nós Porque Nos relatos Sobre o acidente do irmão Brana Foi entre Bovina Foi entre Bovina e Friona Nós estamos aqui dentro de Bovina E agora nós vamos retornar Seguir para Friona E nós vamos localizar Pelos dados Entre essa cidade de Bovina E Friona Aonde aconteceu O acidente Do irmão Brana Essa é uma cidadezinha muito pequenininha Aqui só tem Gado Confinamento de gado É muito grande Nós estamos Atravessando exatamente Aonde aconteceu o acidente com o irmão Brana Aqui Nesse lado O mexicano vinha nessa direção Contrário da que nós estamos indo E aconteceu o acidente fatal Este mapa cartográfico Do ano de 1965 Mostra o local exato do acidente Conforme está na revista Only Believe Nós estamos aqui Num lugar Aproximado Das 6 milhas De Friona Da West 60 Onde Onde No dia 18 de dezembro De 1965 De 1965 Às Sete E meia da noite Onde o irmão Brana Sofreu o acidente A pista Era essa Desse lado Historicamente Tem uma placa Mostrando Que é uma Uma marca histórica Porém Essa placa Não indica O local Do acidente Do irmão Brana Mas seguindo os relatos Da irmã Rebreca Brana Conforme Está registrado Na revista Only Believe Quando escreve No artigo Do tempo Para a eternidade Quando ele conta Relata Todos Os detalhes Nos mínimos detalhes A respeito do acidente Do irmão Brana Ela relata Que Foi Entre Bovina E Friona E nós estamos aqui Exatamente Na Sexta milha Na milha seis As seis milhas Da cidade De Friona Para mim É um momento histórico De estar aqui No local Infelizmente De onde Deus Chamou O nosso profeta Aconteceu Permitiu Que fosse Pela descrição Da toda a história O irmão Brana Ia nessa direção Daqui Para Friona E o carro do mexicano Vinha naquela direção Quando ele Invadiu A pista No sentido Que está indo Desse carro preto É o sentido Que o irmão Brana Estava indo E ele Vinha em sentido Contrário E ele chocou Com o carro Do irmão Brana O irmão Bilipal Estava um pouco Mais à frente E ele olhou Pelo retrovisor E viu o momento Do acidente Porque o carro do mexicano Quase o havia Atropelado Também E ele Fez o retorno Melhoramente E chegou aqui A esse local Estar aqui Estar aqui É a realização De um sonho Acompanhado De dois irmãos Acompanhado Do irmão Marcos Alvino E do nosso Precioso Irmão Domingos Domingos Fabino Também Está aqui Faz parte Dessa história Neste dia Tão bonito E solarado Que nós estamos Aqui Neste local Ou improvavelmente Alguns metros Para frente Ou para trás Foi aonde Que sucedeu O acidente Com o nosso Profeta William Mario Brana Domingos 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 Após o acidente O irmão Brana Sua esposa E a filha Receberam os primeiros Socorros No hospital Em Friona Nós estamos Aqui Em Friona No estado Do Texas Nos Estados Unidos Nós estamos Aqui Em frente Ao hospital Farmer Medical Center Nós conversamos Com os atuais Administradores Do novo hospital Relatamos A eles Sobre o acidente Do irmão Brana E eles acharam Muito interessante Pois eles Não conheciam A história Hoje Esse é o novo Hospital de Friona Mas foi aqui Nesse pátio Onde estão Os carros Que Os carros Foram Foram transferidos para Amarilo mais rápido e o irmão Brana só pode ser transferido na manhã do dia 19 de dezembro, que era domingo. O irmão Brana, juntamente com o Billy Paul, foram transportados numa ambulância, saindo aqui de Friona, do hospital, às seis horas da manhã e chegaram em Amarilo, no Northwest Texas Hospital, às sete e trinta da manhã, onde imediatamente eles foram levados para a UTI e o irmão Brana encaminhado à sala de cirurgia mais tarde. Então é um lugar histórico, não existe o hospital antigo de 1965, existe o novo hospital, mas o hospital ficava aqui, onde estão esses carros, no estacionamento. No domingo pela manhã do dia 19 de dezembro de 1965, o irmão Brana foi transferido para o hospital Northwest Texas de Amarilo, que fica a 129 quilômetros de Friona. Então fomos de Friona para Amarilo conhecer o hospital. Nós estamos aqui na cidade de Amarilo, Texas, em frente onde era o hospital Northwest Texas. Nesse hospital, quando funcionava, no dia 18 de dezembro de 1965, após o acidente de carro que o irmão Brana sofreu na rota 60, a irmã Brana, a irmã Meda e a irmã Sara foram transferidos para cá naquela noite, de 18 de dezembro de 1965. Às 7h30 da manhã do dia 19 de dezembro de 1965, deu a entrada nesse hospital o nosso profeta William Marion Brana, com grandes ferimentos e sem expectativa, porque o acidente teria sido muito grave. E aqui, por longo dos dias, o irmão Billy Paul e a família Brana e vários irmãos de várias partes do mundo permaneceram aqui à espera da recuperação do profeta. Aqui, as atenções do mundo daquele dia, dos irmãos da mensagem, se voltaram para cá. Eles tiveram uma atenção muito especial com a família Brana. Colocaram naquele dia uma linha telefônica à disposição da família Brana, porque o mundo inteiro estava ligando, os irmãos do mundo inteiro ligavam para cá, para saber as notícias e na expectativa de que o profeta realmente estava bem, ou que, para saber se era verdade. Infelizmente, era verdade e, infelizmente, daqui ele não saiu com vida. No dia 24 de dezembro de 1965, às 5h49 da tarde, partia para a glória o profeta William Marion Brana. Depois daqui, o irmão Pierre Grimm tomou conta do seu corpo, o preparou e o levou a Jeffersonville. Aqui, tem um grande significado para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Estar aqui é um privilégio. Estar aqui é algo indescritível. Saber que, nesse prédio, nosso profeta deu o último suspiro e partiu para a glória. Ele partiu para a glória, mas a sua mensagem ficou e nela estamos até hoje, no dia 24 de maio de 2018, aqui estamos testificando que a sua mensagem não morreu. O homem morreu, mas a sua mensagem não morreu. E a sua mensagem é a palavra revelada. E essa palavra está dentro do nosso coração. Esse homem, que é o homem interior, que é o Logos de Deus, que é a palavra, está em cada coração de cada eleito, hoje, mais do que nunca. Mais do que nunca, mais do que nunca, crendo e sabendo que daqui também partiremos para a glória. Isso é muito importante, é gratificante para nós. Graças a Deus por essa oportunidade que temos de estar aqui hoje para conhecer em loco onde o nosso profeta esteve pela última vez em vida e daqui subiu para a glória. Estamos recompensados, estamos satisfeitos, estamos felizes sabendo que Deus nos deu essa oportunidade. Após o corpo do Irmão Brana chegar a Jeffersonville num avião da TWA, a irmã Meda e a irmã Sara vieram em outro voo no dia 26 de dezembro de 65. O culto fúnebre foi realizado no tabernáculo Brana no dia 29 de dezembro de 65 e a irmã Meda não pôde assistir, pois estava hospitalizada. O corpo do Irmão Brana ficou conservado na casa funerária Coates, no centro de Jeffersonville. Como o Billy Paul entendeu que somente a irmã Meda poderia decidir sobre o local do septamento, eles aguardaram por mais de 100 dias até que ela tomasse a decisão. A irmã Meda ficou internada no Hospital Clark Memorial até o dia 15 de janeiro e Sara até até o dia 5 de março de 66. O corpo do Irmão Brana finalmente foi sepultado no dia 11 de abril de 1966 no cemitério Western que fica perto do tabernáculo Brana. E então, em abril de 1966, eles trouxeram o Irmão Brana e o depositaram nessa tumba. De um lado, nós temos o nome Brana e embaixo, esse livro, onde está registrado Malaquias 4, 5 e Apocalipse 10, 7. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Desse lado, nós temos as sete eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sarges, Filadélfia e Laodiceia. As sete eras da igreja, cada um com um mensageiro, sendo o último da era de Laodiceia, um profeta. Agora, desse outro lado, está registrado o que aconteceu no Rio Orraio no ano de 1933, em junho de 1933. Aquela voz que desceu e daquela luz saiu essa voz. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, a primeira vinda de Cristo, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Agora, no quarto lado, nós temos o nome dos mensageiros. A primeira era Paulo, a segunda Irineu, a terceira Martins, a quarta Columba, a quinta Lutero, a sexta Wesley e a sétima Brana. William Marriam Brana, o profeta que Deus enviou para esta era, para preparar a noiva para o arrebatamento. O profeta do século XX. Aquele que veio restaurar a palavra, aquele que foi nos levar de volta a palavra original. Aquele que trouxe a mensagem genuína para todo o eleito de Deus. Então, aqui está a sepultura de William Marriam Brana, o nosso profeta, o irmão Brana, que nasceu no dia 6 de abril de 1909, faleceu no dia 24 de dezembro de 1965. E foi sepultado aqui em abril de 1966. Ao seu lado está a irmã Meda Mary Brana, que nasceu no dia 26 de abril de 1919, e morreu no dia 12 de maio de 1981. E assim, estamos aqui, pela graça de Deus, tendo o privilégio de estar aqui, aonde nós só liamos pelas mensagens. E agora estamos aqui ao vivo, presenciando esta igreja. E agora estamos aqui, pela graça de Deus.